Oi pessoal, o vídeo de hoje são modelinhos feitos com coisinhas caseiras Eu já tinha feito um vídeo mais ou menos assim há um tempinho atrás Se vocês quiserem ver eu vou deixar o link aqui embaixo E eu vi que vocês gostaram bastante São vários modelinhos feitos com coisinhas que a gente tem em casa Então eu escolhi algumas coisinhas que eu já tinha aqui E que qualquer um pode ter pra fazer modelinhos de unhas pra vocês E se você já gostou do vídeo desse vídeo, já vai deixando aquele like aqui pra me ajudar Se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui E não esquece de conferir todas as fotos lá no blog O link eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo E agora chega de conversa e vamos começar Bom, e pra esse primeiro modelo então eu pintei minhas unhas com esmalte pink da Xuxa Que é um tom de rosa neon E nas duas unhas do meio eu passei o esmalte chamego da Xuxa Que também é um rosa mas mais delicado Agora vou usar o esmalte pink e o esmalte biquíni da Xuxa E vou usar um canudinho normal pra fazer essa arte Mergulhei um dos lados do canudo em um dos esmaltes E assoprei do outro lado em cima das duas unhas que pintei com o rosa mais claro E fiz a mesma coisa com o outro esmalte Você pode fazer isso com quantas cores quiser Eu quis fazer tipo marmorizado então eu escolhi só esses dois tons de rosa mesmo Apliquei o verniz e finalizei com dois cristalzinhos nas unhas E está pronto o nosso primeiro modelinho de hoje Para o próximo modelo eu pintei minhas unhas com esmalte de boa da Impala Que é esse tom de verde E na unha do dedo anelário eu passei um branco cremoso Agora eu vou pegar uma escova de dentes velhas E vou mergulhar ela na tinta turquesa desta forma E agora com o dedo eu vou pressionar as cerdas da escova Para espirrar tinta na unha branca Para ficar esse efeito bem lindo Agora com o palito de dentes e a tinta rosa Eu vou desenhar umas florzinhas bem simples no canto da unha desta forma Vou fazer o miolinho com rosinha mais claro E as folhas com verde oliva Agora na unha do dedo médio eu vou fazer poás com a tinta branca e o palito E vou finalizar com o verniz E está pronto o nosso segundo modelo E para o último modelo eu vou usar fita Pode ser crepe, durex, o que você tiver em casa Pintei minhas unhas com esmalte estilo livre da Beauty Color Passei o texturado Miami Beach da Jade na unha do dedo médio E na unha do dedo anelário eu passei o branco cremoso Cortei tiras da fita não muito finas mas também não muito grossas E colei na unha formando listras Não vai dar para ver bem agora porque a fita é transparente mas vocês já vão entender Agora vou usar uma esponja qualquer e vou fazer um degradê nela com dois tons de azul e o branco Apliquei na unha mesclando bem E agora vou retirar as fitas E assim ficou a unha listrada com degradê Agora na unha do indicador com a tinta branca e um palito de dentes Eu vou desenhar uma mini âncora no cantinho da unha Vou finalizar com o verniz E está pronto o nosso último modelo de hoje Bom pessoal então era isso Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de me contar aqui embaixo qual o modelinho favorito de vocês De clicar em gostei se você ainda não clicou E de se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu Me sigam lá nas redes sociais que eu estou sempre postando por lá também E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau